Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A guerra da Ucrânia pode trazer diversos jogadores brasileiros de volta ao seu país. Segundo o site TNT Sports, os contratos de todos os atletas estrangeiros vinculados aos clubes ucranianos serão suspensos. Desta maneira, qualquer jogador que não tenha nascido na Ucrânia estará livre no mercado para assinar com outro clube pelo menos até junho, assim que houver a confirmação da FIFA. Se a situação não se normalizar até lá, a medida pode ser estendida. O Botafogo, que passa por um processo de reformulação após a venda da SAF para John Textor, é um dos clubes de olho. Dois brasileiros que atuam na Ucrânia já tiveram seus nomes ligados ao Glorioso, Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, e Vitinho, do Dínamo de Kiev. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.